E aí rapaziada, TF2, eba! E aí lindos e lindas, Stonehout, 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 jogando ali TF2, Gorge, não sei se vocês perceberam, mas o jogo de vocês deve estar travados a 60 fps. 60 fps, mas tamo aí né, meu freps, pelo menos ele não trava mais o meu jogo, está daquele jeito, bonito, naquelas que ele não trava né, dá umas travadinhas chatas, umas travadinhas chatas aí né, mas vamos ver né velho, faz milhares que eu não jogo TF2, Agora vocês vão estar conseguindo me escutar perfeitamente, eu e o meu teclado bonito Esse Spy do caralho sai de mim velho, orra mano, isso mano, esse cara enche o saco parça Você enche o saco mano, entendeu? Ó o volume do jogo vai ficar meio zoado de vocês hein cara, mas a voz da minha voz vai ficar, ai sexo, é sexy, por isso de munição hein, mas eu presto esse ponto, o que você quer aí, parou, 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 parou. Ai, deixa eu pegar munição que eu ganho mais Ai ai, Orion, Red Já sei como a gente vai pegar isso aqui, médico me siga Pronto, aí Fudeu gostoso, ai ó Aí ó, aah Scout sai do meu cu velho Vamos lá, vidinha Vidinha Carrega, isso Ai mano Vaza velho Esse cara tá me seguindo velho, só pode, só pode, só pode, só pode, só pode, cura médico, será que isso é bom pra me curar? Isso, já liberaram ali Ai que bonito, trocar os críticos O que é isso? Socorro 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 Vai de médico na voz, cuidado Socorro 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 mesmo velho, fudeu Socorro Socorro Ai, 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 ai Estou com o médico e tudo mais aí velho, vai com ponto, jogando ponto que o cara vai vir e tudo pra fazer você Socorro 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 Eu penso que você está caindo mano, e fode meus jogados de mito De mito né velho Mitologicamente Cadê? 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 Não fode mano, não trava, vai jogo filho da puta Voltamos Voltamos Agora Com o jogo Menos lagado Ai, ai O que que tem aqui embaixo, nada Será que você pode pegar? Aqui médico, aqui ó Sub porra nenhuma meu irmão Sub porra nenhuma meu irmão Sub porra nenhuma, sub porra nenhuma Subiu ali Subiu ali Subiu ali Subiu ali Tudo nosso Tudo nosso Daquele jeito Malandro Vou pegar vidinha que eu sei que vai vir soldiers em breve Nossa, eu pulei a porra do rocket do cara velho, eu sou muito ninja mano, eu sou muito ninja Cadê? Não vai me matar nem fudendo merda Cusão Volta vel, volta médico Não cara, não vai aí não mano Ele me matou Filha da puta Filha da puta E ai Um Vamos pular lá dentro Vem galera Pular para o ponto Ah, o caras dos meus Rockets Ops, da voltinha por cima, da voltinha por cima Tô ligado que você vai pular aqui pra me pegar, velho O mundo não é tão simples assim como a gente espera Aí, ó, viu? Ai, ai, caralho, corono, corono, tem dois Tem dois, eu já tenho Perdeu, perdeu, perdeu Calma, calma, meu irmão, calma, calma Calma, calma, calma aqui, nem tudo está perdido Aí, ó, viu? Nem tudo está perdido Nem tudo é como a gente espera Cê trigun tá down, meu irmão Tá ligado, velho? Cê trigun está fucking down Mas acho que o time não tem Ai, colhões pra resolver isso Não tem, tá fast respawn essa merda, velho Fast respawn, você tá ligado, né? Que fast respawn pau Que difícil de jogar Ai, ai Tchau, mano Tchau, mano E aí, tchau, mano Tchau, mano Tchau, mano Voltamos Tá foda Essas travadas Que o freps tá dando O freps tá lagando O meu jogo velho Sai fora Será que você tá lagando O meu jogo Você vai subir Esse cardinho aqui Do amor Não trava Quando o cara vai pular